Segura essa emoção E o Wilson Leite é pura emoção Pura emoção Ratiola Titanic Bar O ponte forte dos regueiros no fim de semana Pura emoção Ratiola Titanic Bar O ponte forte dos regueiros no fim de semana Ratiola Titanic Bar O ponte forte dos regueiros no fim de semana Ratiola Titanic Bar O ponte forte dos regueiros no fim de semana Ratiola Titanic Bar O ponte forte dos regueiros no fim de semana Ratiola Titanic Bar